E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei com vocês como seria a realidade alternativa onde o VUMAX tem o Omnitrix. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá meus queridos, como é que seria o VUMAX com o Omnitrix? Lembrando aqui que seguindo a lógica da Continuidade Prime, apenas os membros da família Tenson poderiam ter o Omnitrix. Ou seja, na viagem como só tinha o Bem Aguim e o VUMAX, apenas eles três poderiam ter o acesso ao Omnitrix. Se fosse um autor pessoal ali, não poderia. Agora seguindo a lógica do reboot, qualquer um pode pegar o Omnitrix. O Bilibili uns pegou o Omnitrix lá, parece que o Asimuth no reboot só jogou o Omnitrix na Terra porque é um planeta medíocre aqui, não vai ter problema, então vamos jogar o Omnitrix aqui. Ele nem se importou nem nada, tanto que até mesmo um Esquilo pode usar o Omnitrix. Só que no caso do Esquilo, como ele é um ser irracional, então o DNA fica meio que incompatível com ele e acaba se transmutando quando vira área. Mas vamos seguir aqui sim a lógica do Prime. Até o verme de um Esquilo já usou o Omnitrix e você que tá vendo esse vídeo não. Bom, então o VUMAX tendo ciência de que ele estaria com o Omnitrix, na lógica ele não ia querer envolver o Bem e a Gwen nisso. Então a gente poderia pensar que o VUMAX, ele ia mandar eles pra casa mesmo e ia cancelar a viagem ali e tudo mais. Mas isso seria se o Ben e a Gwen não vissem o VUMAX transformado em área. Porque seria assim, se o VUMAX, ele tivesse aprendendo a mexer no Omnitrix, transformar no área ali sozinho e não quisesse mostrar nada pro Ben e pra Gwen, ele só ia mandar eles pra casa mesmo e tudo mais. Não ia acontecer a viagem não, ia ser só ele mesmo, né? Ia ser só o VUMAX sabendo que ele tem o Omnitrix. Mas se a gente seguisse uma lógica de que o Ben e a Gwen vissem o Omnitrix ali, o VUMAX não ia saber mexer, não ia saber como é que funcionava, como é que ia fazer pra ativar diferente do Ben. O Ben e a Gwen que iam ativar o Omnitrix do VUMAX e iam ver o VUMAX se transformando no área. Aí o Ben e a Gwen, eles não iam querer ir pra casa nem nada. O VUMAX não ia ter opção. Eles iam ficar pra ajudar. Então a partir daí seria uma viagem de família normal, né? Ia ser um negócio bem mais familiar mesmo, né? É o idoso tendo que proteger os seus netos, galera. Por causa que, imagina aí, duas crianças em defesa ali e o VUMAX que ia ter os poderes. Esse é um negócio assim bem interessante mesmo. Imagina, depois se o VUMAX aparecer ali e descobrir, nossa, é o VUMAX que tem o Omnitrix, ele ia ficar perplexo mesmo, né? Que o VUMAX e o VUMAX tem uma relação assim de rivalidade, né? Então o VUMAX ia querer tomar o Omnitrix do Marrax, acabar com a raça dele. E, consequentemente, o VUMAX ia falar pro Ben pra Gwen que ele é encanador, assim como no Prime. Lembrando que se o Ben não tivesse encontrado o Omnitrix nem nada, até hoje o VUMAX não ia falar que ele é encanador. Tanto que ele só falou pro Nowat Ben que ele é encanador, por causa que o Nowat Ben já tinha visto os Ben de outras realidades que tem o Omnitrix, já tinha visto o próprio VUMAX. Então o VUMAX, ele... Ah, tipo, eu vou falar aqui, tá ligado? Mas se não tivesse acontecido nada disso, né? O VUMAX não ia revelar pro Ben que ele é encanador. E também porque a gente poderia pensar que o próprio Ben e a Gwen, se ele não tivesse acontecido a viagem, eles não seriam próximos, né? Porque o que aproximou eles foi a viagem em si, foi as aventuras com o Omnitrix. Então seria uma coisa, assim, bem parecida, né? Se nada disso tivesse acontecido do jeito que eu tô falando aqui, né? Com o VUMAX contando pro Ben e pra Gwen sobre o Omnitrix, que é encanador, o VUMAX aparecendo, deixando que lutar junto ali. Se nada disso tivesse acontecido, nem eles iam saber que ele é encanador e nem o Ben e a Gwen iam se aproximar. Mas continuando aqui, ia ser bem, tipo, sérião, por causa que um adulto ali, não é uma criança com o Omnitrix, não, é um adulto, ele teria responsabilidade. Imagina ele em força, né? O VUMAX ali ia ser bem mais sério do que já é. Imagina o clássico ainda, né? A saga dos Isker, né? Os Isker, eles surgindo através do VUMAX, mano, ia ser muito, ia ser muito legal mesmo isso. Mas vamos falar aqui do Ben e da Gwen. Eles seriam tão, assim, inúteis, eles seriam tão indefesos. Não, a Gwen, obviamente, ela ia despertar magia ainda no clássico, né? Que nem ela desperta no original. Mas e o Ben? O Ben, ele ia despertar alguma coisa? Ele ia ter algum poder? Bom, eu gosto de pensar que o Ben, ele teria algum aparato. Como é que seria o Ken na série do Ben 10? Ele não teria poderes anoditas, não. Mas ele teria ali algum aparato, alguma coisa, alguma arma, alguma tecnologia que ajudasse. Pronto, isso sendo aplicado ao Ben. O Ben, no original, quando ele tá nas férias de verão, ele ganha alguns presenhos, ganha algumas coisas, né? Então, eu imagino que aqui, tudo, todos esses presenhos passariam pro Vomax, só que alguns, tipo, obviamente, coisas mágicas, artefatos mágicos iam ser pra Gwen, mas alguma coisa tecnológica, de, por exemplo, pronto, a prancha que o Tetrax dá pro Ben aqui, seria passada pro Vomax, e do Vomax, ele ia passar pro Ben, que ia ajudar ele em luta, essas coisas. O Ben ia ser assim, um personagem que ia aproveitar muito da tecnologia em si pra se favorecer, pra que ele não tenha nenhum poder naturalmente, nem por magia, nem por Omnitrix, nem nada. Agora, vamos falar sobre os aliens. O Vomax, ele também começaria com 10 aliens? Cara, a gente sabe que na dimensão 23, o Ben tem aí a lista de 23 aliens pra simplificar, né? Então, não obrigatoriamente seria 10 aliens em todas as dimensões. Acredito eu que nessa dimensão do Vomax, poderia ser uns 20, os 21, ele poderia começar assim. Mas, vamos imaginar aqui como é que seria esses aliens. Lembrando que, eu acredito que o Omnitrix do Vomax, ele seria uma cor vermelha, orientar o albido mesmo. Tipo, eu sei que, ah, o albido é vermelha, mas o vermelho também combina com o Vomax, né? Que ele usa aquela camisa florida vermelha, eu acho que combinaria também. E Vomax, assim como revelado pelo Derek J. White, a dimensão que o Max tem o Omnitrix é uma das linhas do tempo que não apareceu lá no Omnivest, entendeu? Mas tem essa linha do tempo. Então, seria legal imaginar o Vomax, o Max 10, Max 20, aparecendo ali no episódio de, então não havia mais ninguém, então não havia o Ben ajudando os bens na guerra lá. Ia ser bem legal. Então, consequentemente, ele teria aliens aí de Omnivest também. Vamos mostrar algumas fanatas aqui feitas pelo artista Jupago 25. Vamos mostrar aqui pra vocês algumas das fanatas dele. Ficou bem da hora, né? O Vomax aí com a jaqueta de Alien Force. E todos esses aliens aí teriam uma aparência mais velha, como vocês estão observando aí. E ele não teria só os aliens do Ben começa no clássico, não. Ele teria vários aliens aí, aliens de supremacia, aliens de Omnivest, do clássico mesmo. Tudo assim misturado, por causa que esse Vomax aqui seria um Vomax que apareceria em Omnivest. É igual a Gwen, né? A Gwen 10, em Omnivest, ela tem alien tipo o Gosman, né? O Gosman é um alien que só foi aparecer no Alien Force, mas ela tem ali no Omnivest porque já apareceu, né? Só que vamos selecionar aqui uma lista de 10, por causa que o artista que fez, ele disse que seria o Max 10 mesmo. Ele começaria com 10 aliens, mas, obviamente, ele ia desbloqueando novos aliens. Mas eu separei aqui pra vocês como é que seria os 10 principais, né? Os 10 originais do Vomax nessa realidade. Então, vamos lá. Primeiramente, o Vomax também teria o Shaman, né? Porque eu acredito que o Shaman é um alien, assim, bem básico mesmo, né? De você ter uma alien de fogo. O Shaman é o cara do fogo, a pirocinese ali, a lixa de fogo é com ele mesmo. Então, o Vomax começaria com ele aí. Também teria o Massa Cinzenta, mas ele vai estar mais gordão que faz sentido, né? Que é o Vomax, mas eu acho legal, por causa que ele seria mais inteligente do que o Massa Cinzenta do Ben, já que o Vomax é mais inteligente do que o Ben. O Vomax daria uma utilidade maior pro Massa Cinzenta. Também daria o Spor Selvagem, né? Pra ele ter um alien de planta. O Ultra-T, que eu acho que é um alien, assim, que todo mundo escolheria pro Vomax ter, por causa que ele usa o Ultra-T lá no episódio do clássico, né? Da Gwen 10, que no final o Vomax pegou no Intrix e ele virou o Ultra-T. Acho que é um alien que combina bastante com ele, né? Ele incrementa a lata velha, seria da hora. Também teremos aí o Fantasmático, que era o Delay, né? Eu até falei aí da saga do Z-Schedule. Também teria aí o Igonarco, né? Porque não tem friagem, então usa o Igonarco pra deixar essa aqui gelada. Eu acredito que o Vomax não ia gostar muito do NRG, que ele ia ganhar depois, né? Seu um alien adicional, por causa que ele ia deixar a cerveja quente, né? O Vomax não ia muito com a cara do NRG, não. Mas também teria aí o Contratempo, que eu acho da hora. Só porque tem aquela cena lá que o Contratempo vai correr e ele corre bem devagarzão. Porque combina com o Vomax, né? Os dois correm devagar. Aí depois o Vomax tá aprendendo a usar o Contratempo pra desacelerar o tempo. Aí ir mais rápido, aprendendo a, vamos dizer assim, correr mais rápido. E ser bem da hora numa cena assim. Também teremos aí o Ratch do Vomax, né? O Ratch velho aí. Mano, ia ser muito engraçado o Vomax virando Ratch. Aí, tipo, eu acredito que o Ben Aguinha ia gostar muito do Vomax virando Ratch. Por causa que o Ratch, ele ia deixar eles fazerem coisas que o Vomax, na forma humana, não ia deixar. Então o Ben Aguinha ia se divertir bastante com esse ar. Imagina ele dizendo uma frase semelhante tal, deixa eu te mandar a real. Comenta aí o que é que vocês acham que o Vomax ia falar transformado no Ratch. Em vez de ser deixa eu te mandar a real, ele ia falar o quê? Eu também colocaria aí o Gravata, que sim, já começaria aí com o Alien Apelão. Em outro tempo também Apelão, então eu colocaria aí, que eu acho que seria interessante também, né? O Vomax ter um Alien de gravidade. O Gravata é um monstro. E o Arraiajado, por causa que, é o que eu falei lá no vídeo do Relógio Esquisito, né? Que um dos melhores Alien voadores seria o Arraiajado, né? Por causa, pra você ter de começo, já que ele além de ser voador, ele é rápido, muito rápido. O Alien mais rápido do Omnitrix. Então, acho que essa seleção aí dos 10 Originais pro Vomax tá bem da hora. Assim, na minha opinião, né? Se vocês tiveram uma opinião diferente, coloca aí nos comentários. Veja os outros Aliens que eu mostrei aqui no vídeo, feito pelo Jupaco 25. E escolha aí, na sua opinião, qual seria a melhor opção pro Vomax ter como 10 Originais. Em suma, é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se possível, seja membro, ativa o sininho. Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho